Muitas pessoas descartam a Bíblia assumindo que ela rebaixa as mulheres. O cristianismo foi criado basicamente para manter as mulheres inferiores aos homens. A Bíblia reprime as mulheres. Mas veja o primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou homens e mulheres igualmente à sua imagem. Não diz que Deus fez só o homem à sua imagem e nem que a mulher é algo inferior. Ambos refletem a imagem de Deus. Isso sugere que homens e mulheres são igualmente importantes para Deus. Eles têm igual valor diante dEle. Eles são igualmente amados. Você não encontrará as Escrituras menosprezando as mulheres. E também não encontrará as Escrituras menosprezando os homens. Cada um tem valor e significado. Talvez você esteja evitando a Bíblia por considerá-la antiquada. Sinta-se desafiada a lê-la por si mesma. E descobrirá como isso é libertador. Você ouviu Buscando a Deus com a Viva Nossos Corações. A Viva Nossos Corações. A Viva Nossos Corações. A CIDADE NO BRASIL